TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Oi, oi, boa tarde A gente aqui falando para vocês da imprensa Sala cheia, lotada, isso é muito bom Vamos apresentar aqui O nosso novo treinador, Antônio Carlos Zago Estamos em uma troca de comando técnico E quando há uma troca Alguém saiu, alguém chegou E eu acho importante a gente falar rapidamente Da saída do Bonamigo Em respeito ao trabalho Que ele fez aqui no Fortaleza A gente tem muita gratidão Pelo trabalho do Bonamigo Que ele veio para o Fortaleza Num momento muito difícil de transição Após o Campeonato Cearense E fez um trabalho de reestruturação De montagem do elenco junto com a gente Teve muitas parcelas de contribuição Um ser humano espetacular E era um momento de mudança Ele entendeu, tranquilo, sem qualquer mágoa E eu acho importante a gente expressar Essa gratidão Publicamente expressar essa gratidão Ao trabalho realizado A figura do Bonamigo, do Edson Do Renan e do Fabiano Rosenau Que estiveram aqui com a gente Ajudaram e vão continuar torcendo Conversamos com o Bonamigo No domingo de manhã E só após conversar com ele Comunicar É que nós fomos procurar o Zago Para manter uma conduta ética Assim fizemos E o Zago era a nossa primeira opção Diferente do que foi noticiado aí Em alguns veículos Ele era a nossa primeira opção E nós somos convictos do nome dele Por que convictos do nome dele? Pelo histórico recente De um acesso Na competição que a gente está disputando Pelo perfil de liderança Motivacional Conhecedor de mercado Moderno Estudou fora do país Um treinador atualizado Vencedor Como jogador E também como treinador E a gente sabia que a torcida também Iria gostar do nome dele E isso tem também um fator de influência A gente criar essa harmonia positiva no clube Como foi criada E ao procurarmos o Zago Assim Do mesmo jeito que a gente Tinha a convicção De que queria contar com ele E essa convicção também A gente sentiu por parte dele De imediato Gostou da ideia Gostou do desafio Que é um desafio Todo mundo sabe O desafio do Fortaleza É um desafio hoje Que tem um clamor nacional E ele topou de imediato Ele vai poder falar com mais detalhes Logicamente Do elenco Do que ele conhecia do elenco Isso também facilitou A tomada de decisão E foi uma negociação muito rápida Porque as duas partes queriam E aí nós fizemos questão De ir encontrá-lo em São Paulo Para já conversar com ele Desde o primeiro minuto possível Para passar todas as informações Do clube Do dia a dia Da estrutura Do perfil técnico Da competição Dos jogadores E para que quando ele chegasse Aqui em Fortaleza Ele já estivesse totalmente Brifado Com todas as informações Do Fortaleza Para não perder Nem um minuto Porque cada minuto Vale muito Então nós fomos a São Paulo E o presidente Eduardo Conversamos bastante Com o Zago Viemos no voo junto O presidente ficou lá E quando o Zago Chegou aqui ontem 11, 20 A gente chegou junto Já estava totalmente Com as informações E hoje já pôde dar treino Já começou o trabalho Então é com muita alegria Que a gente apresenta o Zago Recebe ele de braços abertos Acreditamos muito No trabalho que ele vai desempenhar aqui De um trabalho De voltar a vencer De focar a classificação Nosso foco agora É na classificação E após conseguir a classificação Se assim Deus abençoar A gente vai trabalhar Para o acesso Mas passo a passo Dessa escadinha Com humildade Com o pé no chão E pedindo o apoio De todo mundo Todo mundo que quer O bem do Fortaleza Todo mundo mesmo Torcida Imprensa Conselho Apoiadores Todo mundo É hora de se unir É hora de juntar É hora de deixar Qualquer coisa de lado E pensar nas três cores Pensar no nosso tricolor Que está nas vésperas De um centenário E que precisa muito Dessa corrente positiva Para que a gente consiga Os nossos objetivos Então Passo a palavra agora Para o Zago Para ele ficar à vontade Com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele vai falar Boa tarde Vou rapidinho Boa tarde a todos O que eu deixei bem claro Para o presidente também A gente deixa claro Para a imprensa Porque Nunca tive Nada a esconder Não sou um treinador Que Pega uma equipe Para dirigir Faltando três jogos Para terminar um campeonato Mas Fortaleza Foi algo diferente Até pela Pela declaração Que eu dei o ano passado Pelo clube Está buscando Uma volta A série B Batendo na trave Nos últimos três anos Então É um É um desafio a mais Também Alguma coisa Me alertou Para que eu Aceitasse esse convite Estou muito contente Em poder trabalhar No Fortaleza Minha primeira experiência No Nordeste E num ano importante Também Que vai ser o ano Do centenário Do Fortaleza Eu acho que é importante Unirmos Forças agora Para que o Fortaleza Volte A série B No ano do seu centenário E que possa Novamente Aí Fazer parte Da elite Do 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 A série B Não é uma A primeira elite Mas já faz parte Já Porque eu tive Também uma experiência Duas experiências Dois anos Na série C Com o Juventude Conseguimos um acesso No segundo ano E aí Hoje a Juventude Vive uma realidade Totalmente Diferente E é o que a gente Espera Com o Fortaleza Até pela Grandeza da sua torcida Por ser uma equipe De uma capital importante Do nosso país Então vamos trabalhar Bastante Para poder Recolocar o Fortaleza Na série B Novamente No ano Mais importante Da sua história Osago Boa sorte No Fortaleza Felicidades Com todo o grupo Já que você falou Que já gostou muito De estar aqui no Tricolor Mas primeiramente Rádio Metropolitana A voz da Fé Jorge Telmo Eu queria lhe perguntar Sobre o time Tricolor No caso Se você já conhecia Alguns jogadores Hoje Já pela manhã Sobre a estrutura Do time E o seu propósito Para subir o Fortaleza Para a segunda divisão Bom A minha vida Praticamente É o futebol Mesmo Estando no sul Do país A gente procura Acompanhar Série A Série B Série C Faz parte Da minha profissão E Tive a oportunidade De ver Se não me engano Dois jogos Do Fortaleza Conheço A maioria Dos jogadores Já Tiramos Muitas informações E vamos Trabalhar Mais ainda Para que a gente Possa Conhecer A fundo Esse grupo É É um grupo Tecnicamente Acima da média Com os jogadores De uma técnica Apurada Fortaleza Fortaleza Teve um bom Início No campeonato Da série C Depois Teve Uma queda Infelizmente Nesse momento Importante Da competição Também Eu por ser treinador Houve uma troca De treinador Que o Paulo O Paulo Eu acho Deixou muito Aqui Nesse grupo E a gente Vai procurar Trabalhar Em cima Disso Também Mas Com uma Filosofia Diferente E em busca Da classificação Nosso primeiro Objetivo É a Classificação Eu espero Que Possamos Conquistá-la O mais rápido Possível Mas com Tranquilidade Também Se nós pegarmos Aí os últimos Três anos Fortaleza Sempre Se classificou Na primeira Colocação E permaneceu Na série C Nos últimos Três anos Então O nosso pensamento É classificar Para que a gente Tenha depois Uma tranquilidade A mais Para poder trabalhar Visando o mata-mata Aloysio Lima Rádio Assunção Tenha um bom trabalho Que seja bem-vindo Com relação A situação Do tempo curto Com jogos decisivos Como é que você Pretende Qual o projeto Para tentar Realmente conquistar Essa classificação E claro O acesso E a declaração Sua ano passado Que você já falou Aqui agora Você acha que pesou Também na sua Vinda para cá? Tempo curto Para o treinador Que chegou agora Mas os jogadores Já estão acostumados Já a série C Eles vêm Numa rotina De treinamentos De viagens Já sabendo Mais ou menos O que tem que ser feito Vamos procurar Acertar algumas Coisinhas Para que o Fortaleza Volte a vencer E consiga A sua classificação Em relação A minha declaração O ano passado Foi uma coisa De coração Mesmo Assim Foi Instinto E Pela grandeza Do clube Pelo clube Estar Há oito anos Se eu não me engano Na série C Eu acho que o Fortaleza Pela grandeza De sua torcida Pela diretoria Que está aqui Nesse momento Merece O acesso Merece a volta A série B E nós vamos trabalhar Para isso Boa sorte Aqui no Fortaleza Miguel Júnior Rádio Povo CBN Você frisou aí Oito anos Na série C E quis o destino Em 2009 Você comandando O São Caetano Venceu o Fortaleza 2 a 1 Na Arena Castelão E foi o jogo Chave Na queda do Fortaleza Para a série C E ano passado Você com juventude Eliminou o Fortaleza Em plena Arena Castelão Isso motiva mais Você subir o Fortaleza Com o gol do Hugo No São Caetano E o ano passado Também um gol do Hugo E um gol anulado Do Daniel Fração Lá em Caxias do Sul Isso Daniel Fração Porque eu conheço Daniel Fração Daniel Sobralense Isso E É um desafio Na minha carreira Como eu disse antes É a primeira oportunidade Que eu tenho De trabalhar no Nordeste E a gente vai fazer De tudo para Como eu disse antes E a gente vai Continuar dizendo No ano mais importante Do clube Que é o centenário O ano que vem A gente espera Que o clube possa Estar aí Como eu disse antes Na pequena elite Do futebol brasileiro Que é a série B Então vamos trabalhar Bastante para que isso aconteça Zago, boa tarde Anderson Azevedo Tribuna Band News FM Você disse que é um treinador Que não tem o costume De pegar uma equipe Faltando três jogos Para encerrar uma competição Eu acompanho uma entrevista sua Ao André Henning Há dois meses atrás Você falando Que engana-se Quem pensa Que troca de treinador Motiva jogador Muito pelo contrário Até que o atleta Consiga assimilar O que o técnico quer Leva um certo tempo Como é que você Dentro desses três jogos Vai tentar Além da motivação Levar o seu estilo Para esse time do Fortaleza Bom Como eu disse antes Eu acho que Pela Pela declaração Do ano passado E Talvez pela identificação Também com o torcedor Que Aprovou muito A minha Vinda A minha contratação Mesmo antes De acertarmos Eu acho que a aceitação Era muito grande Então isso aí Já é Um ponto positivo Quando Uma diretoria Faz a troca Do treinador Eu acho que A escolha foi Pelo treinador Certo Nesse momento Que atravessa O Fortaleza E faltando Três jogos Para conseguir A classificação Para nós chegarmos No mata-mata Outra pergunta Com relação Como é que você Pensa nesses três jogos Colocar o seu estilo De jogo O seu pensamento A sua filosofia Em cima dessa declaração Que você deu De que é complicado O atleta assimilar Numa troca de treinador Leva um certo tempo E tempo você não vai ter Praticamente Você vai ter três semanas Só Se eu quisesse Colocar todas as minhas Ideias agora Durante os treinamentos E implantá-las Aqui no Fortaleza Eu acho que Poderíamos não Conseguir o nosso Objetivo Eu acho que o importante É você dar seguimento No trabalho que Vem sendo feito Junto com os auxiliares Que nós temos Aqui no Fortaleza Pessoas que já estavam Trabalhando aqui Questão da Preparação física Você não tem muito O que melhorar na equipe Porque os jogadores Por aquilo que eu pude ver Uma certa confiança Ao torcedor do Fortaleza Que nesse momento Está buscando informações E você chega hoje ao Fortaleza Um espaço de tempo muito curto Para tentar alcançar um objetivo E você começou agora A tua entrevista coletiva Falando de desafios Esse Pelo histórico que você tem Até jogando na seleção brasileira É o teu maior desafio No momento Porque o espaço É pequeno É curto E você vem Para tentar mudar A história de um clube Que há oito anos Está lutando Para sair dessa situação Da Série C É Eu assim Eu não queria Colocar Aquilo que eu vou colocar agora Mas Eu há sete anos atrás Eu tive câncer E Apareceu do nada assim Eu falei Eu vou fazer um check-up Fui no hospital E foi detectado isso Graças a Deus Me curei Estou tranquilo Para mais 30, 40 anos de vida ainda Se Deus quiser Aqui a questão do Fortaleza É mais um desafio Na minha vida Algo maior Me deu Um estalo Para aceitar Esse desafio E eu acredito que seja O desafio mais importante Da minha carreira Como treinador até agora Pelo Pelo momento Por tudo aquilo que viveu Fortaleza Nos últimos anos Então É um desafio muito grande E a gente espera Que possa Tudo terminar Da melhor maneira possível Com todos os objetivos Conquistados Antônio Carlos Um detalhe interessante Você falou o termo Acostumados Os jogadores estão acostumados Com a Série C O seu trabalho Além de um vencedor Evidentemente que você já esteve Dentro do campo Fora do campo Como treinador Você além de trabalhar Essa equipe Que precisa se classificar Tem um lance Psicológico O anseio da torcida A ansiedade De oito anos Na Série C Tem um psicológico também Que você irá trabalhar Dentro desse desafio? Também A gente procura Conversar bastante Com os jogadores Esse é o meu trabalho Do Galeano Do Pacheco Que é o preparador físico Do restante do pessoal Que já trabalha aqui Dentro do Fortaleza Então o lado psicológico Também vai ser importante Mas nós não podemos Pensar no acesso No mata-mata Primeiro temos que conseguir A nossa classificação Seja na primeira Ou na quarta colocação Eu acho que o importante É classificar Eu tenho como exemplo Juventude Ano passado Classificou na quarta colocação Pegou o melhor time Da Série C até então E conseguiu O acesso A Série B Eu acho que o importante É nós termos tranquilidade Para trabalhar Esses próximos jogos Temos uma Um confronto direto Praticamente No próximo domingo É importante O apoio do torcedor É importante Que ele esteja Do lado dos jogadores Para que a gente possa Já logo na primeira partida Conseguir uma vitória E dar sequência O importante é Nos outros jogos também A gente dar sequência Ao trabalho que vai ser Realizado esta semana Para que a gente possa Conseguindo a classificação Chegar no ápice Para disputar o mata-mata Osago Everaldo Baima Rádio Metropolitana de Fortaleza Você traz como auxiliar técnico O conhecido Galeano Você e o Galeano Juntos Marcaram época No futebol brasileiro Jogando bola Jogadores experientes Esse fato De vocês terem jogado Futebol Muito tempo Estiveram nas quatro linhas Esse pode ser o diferencial Nesse momento Para tentar De uma vez por todas Levar esse time A Série B Bom, eu acho Que ajuda A experiência Que nós tivemos Dentro Dentro de campo Mas o mais importante Mesmo É a experiência Como treinador Nos últimos anos Daquilo que nós Passamos Pelas equipes Onde nós Trabalhamos É importante Nós termos Tranquilidade Agora Passarmos Essa tranquilidade Também Para os jogadores É um grupo Totalmente Diferente Daquele que tinha O ano passado Se eu não me engano São quatro jogadores Remanescentes Do ano passado Então são jogadores Que tem que construir Uma história Uma nova história Aqui dentro do Fortaleza E a gente espera Que essa história Possa ser a mais bonita Possível no final Zago Que é de Santiago TV Diário Boa tarde Você trabalhou Amanhã Com a equipe Não sei se fez coletiva Ou não tive essa informação Mas assim Deu para você fazer Uma análise rápida Dessa equipe Do que vai precisar mudar Eu sei que foi um primeiro dia Mas como o tempo é curto O calendário corre Deu para fazer Alguma análise rápida Dessa equipe Que você vai trabalhar Bom É difícil assim Logo no primeiro treino Você ter uma Uma ideia Ver as características De todos os jogadores Eu peguei três jogos Aí agora Depois do almoço E fui para o hotel Estou no 60, 65 minutos Do jogo contra o Do último jogo Contra o Sampaio Correia Até a noite também Vou ver mais dois jogos Então vou trabalhar bastante Não só eu Como o Galeano também Eu acho que o importante Nesse momento É nós Mantermos a Tranquilidade Os jogadores treinarem Da melhor maneira possível Não sou muito Adepto a coletivo Então Eu acho que É difícil a gente Dar um coletivo Até o final Até o Até o final do objetivo Que nós temos pela frente A gente vai trabalhar mais Taticamente Tecnicamente Para que os jogadores Se sintam mais À vontade Também E não tenha Uma disputa Talvez muito grande Entre os jogadores Dentro do próprio elenco E a gente espera O mais rápido possível Colocar As ideias Algumas ideias Que nós temos Em cima daquilo Que já vinha sendo feito Para que a gente Possa Entrosar também O mais rápido A equipe Osago A sua direita Aqui atrás Pé das câmeras Boa tarde Eduardo Trovão Do Globo Esporte Para você dar a declaração Que você deu ano passado É porque aquele momento Te marcou Não só pela conquista Do Juventude Mas de alguma forma Te tocou a derrota Do Fortaleza Você já citou ela Aqui duas vezes Eu queria que se você pudesse E lembrasse Repetisse Ou tentasse repetir Tudo aquilo que você falou Ali naquele dia E uma segunda pergunta Rapidinho Essa camisa nova aí Caiu bem? Cai bem, né? Acho que o vermelho Cai bem Sempre É Se eu não me engano O cara veio perguntar Daquilo que tinha acontecido No jogo Eu disse que estava contente Pelo acesso Do Juventude Até porque eu sou profissional Mas ao mesmo tempo Triste Porque Uma grande equipe Como o Fortaleza Tinha permanecido Na Série C A equipe que mais Levou o torcedor Ao estádio O ano passado Não conseguia A classificação Dentro de casa Com um olhar De 65 mil pessoas Se eu não me engano Tinha no Castelão Naquele dia Mas assim São coisas Que acontecem No futebol Nós somos profissionais E temos que Passar por cima Disso tudo Hoje Tenho a oportunidade De dirigir o Fortaleza E espero que Possa conquistar Também aqui Aquilo que eu conquistei O ano passado Levar o Fortaleza A Série B Que é o objetivo De todos aqui dentro Ô Antônio Carlos O cara que te perguntou Fui eu Lucas Catrinho Do Esporte Interativo Antônio Carlos Eu queria insistir Em relação A situação Do São Caetano E também Do Juventude Quando Foi colocada A proposta Para você Quando você Pensou na possibilidade De defender o Fortaleza Você lembrou Desses fatos Da eliminação Claro Do Juventude É evidente Mas essa situação Também Do São Caetano Seria bacana De repente Eu ajudei A levar o Fortaleza Para a Série C E agora Quero retorná-lo A Série B Do Campeonato Brasileiro Do São Caetano Eu não lembrei tanto Não Lembrei mais Do Juventude O ano passado Que é mais Um fato mais recente Então Lembrei bastante Daquilo que eu tinha Dito O ano passado Nas entrevistas Tudo Eu tenho uma Uma gravação No meu celular Ainda De um amigo meu Que veio do Mato Grosso Do Sul Para ver o jogo aqui Do Castelão lotado Da torcida Incentivando O Fortaleza Isso aí Pesou bastante Na minha decisão E estou muito contente Com Com essa Possibilidade Com esse Com esse novo desafio E com a possibilidade Talvez De recolocar o Fortaleza Na Série B Antônio Carlos Rave Porto Da TV Aqui ó Rave Porto TV Cidade Afiliado da Record Aqui em Fortaleza Você falou Você chegou aqui falando Que era o maior desafio Da sua vida Se a gente pegar A sua vida Como jogador Você jogou Em grandes clubes Grandes campeonatos Defendeu seleção brasileira Como treinador Tem equipes Como Palmeiras Juventude Internacional O que que faz Esse ser O maior desafio Da tua carreira É a pressão É a torcida É todo o cenário O que que faz Como treinador É o meu Maior desafio Mesmo Eu acho que Talvez em cima Da declaração Que eu dei Também Da aceitação Por parte do torcedor Talvez Por parte da imprensa A gente nunca sabe Marcelo falou Que eu era a primeira opção Depois de todos os outros Também Entendeu Então a gente A gente fica contente Com essa possibilidade Mas também sabe Da responsabilidade Que nós temos De recolocar O Fortaleza Na Série B Vamos trabalhar Bastante Para que isso aconteça Fortaleza É uma Das grandes equipes Do Nordeste Do futebol brasileiro E a gente Espera Chegar A uma Série B Que eu acho Que é o lugar Que o Fortaleza merece O Antônio Carlos Novamente aqui Você é um cara De pulso firme Sempre ficou marcado Na carreira Tanto como jogador Também como treinador E o elenco do Fortaleza Nos últimos jogos Ele deixou bem a desejar Até Foi um pouco apático Dentro de campo Você acha que é o momento De dar uma chacoalhada De mexer também Com o emocional Ou você não gosta disso Acha que agora É o trabalho Enfim Para conseguir a classificação Bom A questão Da motivação Isso aí Já tem que fazer parte Também Do dia a dia Do atleta Você tem que vir aqui Trabalhar Sabendo que você É um privilegiado Que você é uma pessoa Escolhida por Deus Porque a maioria Acho que O mundo inteiro Quer Ter a possibilidade De ser um jogador De futebol E poucos Conseguem Então em cima disso Também que a gente Tem que trabalhar De vir aqui Ter prazer Em jogar em uma grande equipe Como é o Fortaleza Isso aí A gente Sabe trabalhar Da melhor Maneira possível Ao mesmo tempo Que eu sou Pulso firme Eu também Sei acariciar Sei conversar Não gosto de xingar Poucas vezes Você vai ouvir Um palavrão Trato todos Com respeito Para que a gente Possa ter Um bom relacionamento E é em cima disso Que a gente Vai trabalhar Aqui no Fortaleza Também Eu perguntaria Para você Você tem três jogos Dessa fase classificatória E você Vai enfrentar Três equipes Até o momento Não conseguiu vencer Essas três equipes Logicamente Você vai trabalhar Jogo a jogo O que você sabe Desse CSA Qual é a tua Intenção O teu momento Conta esse primeiro desafio Bom Temos Não adianta a gente Pensar nos três jogos Temos que pensar No jogo de domingo Contra o CSA Uma equipe que vem Fazendo uma boa Série C Com um treinador Que conseguiu O acesso Ano passado Também com o Boa Esporte Então é um time Que tenha As características Do treinador Alguns jogadores Com uma qualidade Individual Assim Acima da média E nós já estamos Procurando estudar O CSA Para que a gente Possa Conseguir uma vitória Jogando dentro de casa É importante Você conseguir uma vitória Chamar mais ainda A atenção Do torcedor Para que nos próximos jogos A gente possa contar Com o apoio De toda a torcida Mesmo Do Fortaleza Não vai ser um jogo fácil É um jogo difícil Mas vamos fazer de tudo Para conseguir uma vitória Contra o CSA Já que nós não conseguimos No primeiro turno Professor Zago Boa tarde Roberto Adriano Meu nosso chefia Que xadá Prazer Seja muito bem-vindo Ao Fortaleza Esporte Clube Desejamos sorte No seu trabalho E sucesso O senhor teve um período Pela manhã De trabalho Junto com os atletas Eu gostaria que o senhor Resumisse O que você sentiu Dos atletas Como está o psicológico Dos atletas Já que isso conta muito Nesse momento E como você espera Que eles reajam Já no próximo domingo Frente à equipe do CSA Bom Por ter sido jogador também Os jogadores Não veem a hora De chegar domingo E jogar Já que todos Vêm de uma De uma derrota No qual foi uma derrota Pesada Difícil Quando você perde Mas assim Uma disponibilidade Muito grande Todos Procurando Ouvir Com atenção Aquilo que nós Pretendíamos Dos treinamentos Então assim Os jogadores Concentrados No trabalho Que é o mais importante E a gente espera Que isso aconteça Até O final É importante você Se concentrar Nos treinamentos Não são trabalhos Longos São trabalhos Para esse momento Que vive o Fortaleza Então a gente espera Simplificar O máximo possível Para que os jogadores Entendam Mais rapidamente Aquilo que nós queremos Boa tarde Zaro Bem vindo Falar um pouco Agora de campo e bola O técnico Paulo Bonamigo Utilizou duas formações Aqui O 4-1-4-1 No começo Da série C E depois Uma transição Para o 4-4-2 Com o Paulo Sérgio Lúcio Flávio Você tem alguma preferência De esquema tático Qual você utilizava No Juventude E se depende Muito dos jogadores Bom No Juventude Eu usei 4-2-3-1 E o 4-4-2 No Inter Usei o 4-3-2-1 Também Então a gente Trabalha muito Em cima Das características Dos jogadores Se eu não me engano A equipe No início do campeonato Vinha jogando Num 4-1-4-1 Depois um 4-4-2 Isso aí É da gente ver Os jogadores Que nós vamos ter À disposição E começar A trabalhar Taticamente Aquilo que nós Vamos propor No domingo Antônio Carlos Quero agradecer Aqui a compreensão Dos amigos Estamos ao vivo Aqui na Rádio Verdes Mares Já momentos finais Dessa coletiva Apenas pedir Para que você Deixasse uma mensagem Diante de tudo Que você já falou aqui Respondeu aos jornalistas A torcida do Fortaleza Esporte Clube Falando mais uma vez Exatamente Desse desafio Que você está tendo Na sua carreira De vir treinar o Fortaleza Num espaço tão pequeno Que tem aí de tempo Para tentar trabalhar Essa equipe Classificar para a próxima fase E consequentemente Subir no time Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Por favor Antônio Carlos O torcedor É importantíssimo Nesse momento A gente espera Já um grande público No domingo Incentivando os jogadores Passando confiança Para os jogadores Também Dentro de campo Quando você tem Uma torcida fanática Como a do Fortaleza É isso que Você espera E esperamos também Corresponder dentro de campo Todo o apoio Do torcedor É um jogo importante É um confronto direto Nos aproxima ali Em caso de vitória Da segunda colocação Então vamos em busca disso Mas sempre Tendo o torcedor Do nosso lado Opa, Zago Boa tarde Seja bem-vindo Boa sorte Que é isso É Eu ia perguntar O amigo o seguinte Fica uma Verdade Fica uma curiosidade Presente, rapaz É Ivan Bezerra Jornal de Era do Nordeste Fica uma curiosidade O seguinte É Como você pretende Montar esse time Do Fortaleza Um time de posto de bola Ou um time De pegada forte E tal Como é o perfil Você pretende traçar Para subir o time Eu acho que Na minha opinião É sempre importante Tratando-se de uma Grande equipe E você ter o controle Do jogo Você ter uma Uma poste de bola Mas uma poste de bola Mais no campo do adversário Não aquela de zagueiro Para zagueiro De jogar no campo Do adversário Ao mesmo tempo Pressionando um pouco mais A saída do adversário Também No caso da Perda de bola Eu acho que isso aí É importante Quando você tem Uma torcida também Como a nossa Então a gente espera Que os jogadores Possam responder Da melhor maneira possível Aquilo que nós vamos Trabalhar Até o jogo De domingo Para que a gente Possa fazer acontecer Tudo isso Que eu disse Até agora TV Artilheiro Última